Salve galerinha, todo mundo tranquilo? Bom, eu vou trazer um vídeo para vocês aqui sobre o webserver no Arduino mais uma vez, eu quis trazer uma opção diferente para vocês, olha só, nós temos aqui quatro vídeos nessa série aí, desse bocadinho de coisa aí sobre como fazer um webserver com Raspberry Pi, embora eu pus aqui 3b+, porque na época que eu fiz eu tinha um 3b+, mas funciona para qualquer Raspberry que eu esteja usando o Raspian, tá? Eu aqui estava com o 9 stretch, eu continuo usando o 3b+, mas eu estou com o Raspian 10 booster e funciona do mesmo jeito, certo? Então, isso não muda muita coisa, tá? Se ela tem o Raspberry Pi 4, vai funcionar do mesmo jeitinho, não muda nada, estiva usando o Raspian, tá? O que a gente vai fazer hoje? Em vez de instalar o Jumla, nós vamos instalar o WordPress, outro CMS. Então, o que acontece? Vamos instalar o Apache, o PHP, o SQL, do mesmo jeito, tá? Vamos instalar aqui o fail to ban, o FW, o OSEC, o IPTables, o PSAGE, o motociclo de tudo igual, atual, beleza? Então, o que acontece? Aqui nesse primeiro vídeo, eu mostro como configurar o Raspberry Pi do zero, do zero assim, desde que você botou a primeira vez já o que você tem que fazer, né? Para trás aí, quem não sabe arrumar o cartão de memória, eu vou deixar o vídeo na descrição, vou deixar o vídeo de toda essa playlist aqui, de cada um desses vídeos na descrição também, pelo seguinte motivo. Como eu já ensinei como é que faz essa configuração no Raspberry Pi para começar o webserver, eu não vou refazer. São 20 minutos de vídeo, 21 para ser mais exato, tá vendo? Então, a parte 1, até os 21 minutos, você pode assistir igual e fazer tudo igualzinho eu fiz para começar a configurar o seu webserver, tá? Desses 21 minutos em diante, é o que eu vou fazer aqui agora, que em vez de pôr o Junla, eu vou pôr o WordPress, eu também vou instalar o Apache, PHP, o SQL e o WordPress, então, disso aqui para frente, vocês não vão assistir nesse vídeo da parte 1, tá? Ou seja, só até 21 minutos e depois segue o baile aí do mesmo jeito com os outros vídeos da série, tá? Porque a parte 2, vocês ignoram aquele começo de Junla ali e vai olhar o fail to buy em UFW, a parte 3 não muda absolutamente nada e a parte 4 não vai ser usada para nada, porque o Akiba Backup Restore é do Junla, é um plugin do Junla, então você não vai usar um plugin do WordPress, beleza? Então, tranquilo, vamos lá, lembra mais uma vez, assista a parte 1 até os 21 minutos, quando tiver tudo pronto, eu vou conectar, opa, eu vou conectar aqui no SSH ao meu Raspberry Pi, beleza? Pluguei via SSH no meu Raspberry Pi, é óbvio que esse eu não troquei o usuário, não troquei nada, mas é porque isso aqui é só para marca de teste, tá? Supõe-se que vocês tenham feito isso, são os meus 21 minutos daquele vídeo, então eu vou agora aqui instalar aquele bando de programa que eu preciso, por enquanto, é o Apache, o PHP, o SQL e vou dar um Enter aqui, tá? Estamos usando o MariaDB, PHP mais SQL, o Apache 2, e ele não demora muito aqui não, galerinha. É, só enquanto ele instala, deixa eu fazer uma observação para vocês, isso aqui, eu queria um script dessa vez, eu vou deixar esse script na descrição para download lá, você pode rodar o script, beleza, que ele vai fazer tudo isso que a gente vai fazer aqui automático, sozinho, tá? Só tem uma coisinha que ele não vai fazer, isso aqui, isso aqui tem que ser feito dentro do S do banco de dados, né, do SQL, então vocês tem que digitar isso aqui manualmente, depois está comentado aqui, mas deixei aqui para vocês verem o que que é, tá? Chega lá, vou começar sobre isso de novo, com mais detalhes, explicar tudo certinho para vocês, mas fora isso, toda essa parte aqui de cima, vocês podem rodar o script que ele vai fazer tudo sozinho para vocês, beleza? Então, bom, olha só, terminou, sei lá, tudo aquilo, eu vou testar para ver se o meu, se o meu Apache realmente instalou e está funcionando, tá? Vou abrir aqui o meu IP, é... ligou, beleza, perfeitamente, funcionou, beleza, belezinha, vamos dar para a máquina agora, vamos seguir, o que a gente vai fazer aqui, é que eu mandei iniciar o serviço da Apache, mas não é tão importante fazer isso aqui agora não, porque é automático que está valendo, eu vou entrar na parte do Apache, vou apagar tudo que está lá dentro e vou baixar o WordPress aqui, tá? Vou copiar aqui já, para a gente poder instalar, então vamos lá, vou dar um CD aqui, var, www.html, tudo que tem dentro é só esse arquivo index aí, então pode dar um remove nesse arquivo, lá eu coloquei daquele jeito para, bom, se tiver alguma coisa dentro é mais, ele vai escrever assim mesmo, tá? Então primeiro, toma cuidado, que ele vai escrever tudo que tiver na sua pasta HTML, tudo que tiver aqui dentro, mas vai excluir, excluir esse aqui, eu vou baixar ali o nosso WordPress, tá? Também não demora, é bem rapidinho também, então pelo menos aqui para nem estar sendo, tudo, acabou, eu vou descompactar ele lá, deixa eu olhar só o módulo aqui, é, o tar está com sudo assim, é, sudo tar, latest, dou um enter, também não demora para descompactar, é bem rapidinho, agora eu quero ver se ele já funcionou o meu, o meu WordPress, é, mais ou menos, eu só tenho que, opa, cadê aqui você? Acho que eu só preciso mandar um restart aqui no serviço, vamos ver se está belezinha, não, ainda não, Ah, tá, 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 óbvio que não tá, desculpa, esqueci de uma coisinha aqui para funcionar ainda, esses comandos aqui de baixo, eles são, vou explicar um para vocês, ele vai pegar tudo, tudo que está dentro da pasta do WordPress, jogar para fora, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui, então nós estamos aqui na HTML, tudo que está dentro da pasta do WordPress vai vir para cá, e depois vai excluir, olha só, o segundo comando, vai excluir esses tar GZ e essa pasta WordPress que vai ficar vazia, e depois eu vou dar uma permissão de, é, uma permissão aqui para mim, para minha pasta do www. Então deixa eu fazer uma coisa mais legal também, ensinar para vocês um truque, é, para quem precisar, se precisar, é, o seguinte, a gente pode rodar os três comandos, quando você está fazendo assim, linha de, linha de, de código, opa, são só dois, tudo certinho, tá tudo certinho, e pode só pôr o EE no meio, igual eu fiz aqui em cima, na primeira linha, para rodar os três de uma vez, papo, vou dar o LS de novo, ele já copiou tudo dentro da parte do WordPress para cá, para onde a gente estava, né, uma pasta acima, ia para aqueles dois arquivos e já me deu a permissão. Agora, eu vou fazer a instalação do meu, do meu PHP, não, do banco de dados, perdão, aí ele vai pedir uma senha, eu vou pôr uma senha aqui, qualquer, um, dois, três mesmo, é, tá perfeito se quer trocar a senha de root, eu acabei de colocar a senha de root, mas vamos trocar, por, se acaso, acontecer alguma coisa, remover os usuários anônimos, sim, desabilitar o login remoto, sim, remover os bancos de dados de teste e o acesso a eles, sim, e recarregar a tabela de privilégios, eu vou pôr sim, mas aqui, tanto faz, certo? Agora, nós vamos usar esse comando aqui, tá, que nós vamos criar a nossa tabela do banco de dados. Detalhe, aqui eu já tinha comentado, porque acontece que essa parte aqui, o script não digita dentro do banco de dados, tá, então eu vou digitar aqui, eu vou pegar já as três de uma vez, tá, lembrando, o ponto de vírgula que é importante, o ponto de vírgula é onde o banco de dados reconhece uma quebra de linha, né, a próxima linha, então, bom, tá ali, eu só vou trocar a senha aqui, que eu quero que esteja lá, beleza? Então, tá aqui, a senha, agora ele entrou no banco de dados, né, dei as três linhas, olha só, primeira linha, create database, ele criou, segunda linha, grant all, por vir de dizer, deu, e o flush, por vir de dizer, deu também. Detalhe, aqui embaixo, aqui, é a sua senha, né, aqui é o seu usuário, tem que ser root, localhost, se ele tiver na mesma máquina, se ele tiver na outra máquina, você tem que colocar qual IP de onde está o banco de dados, SQL, né, e se você quiser mudar o nome do database, aqui embaixo também muda, né, onde você vai garantir os privilégios dele. Deu um flush, vou dar um ctrl-d para sair, já fez o que eu queria, e pode ver que o script acabou, no final aqui, ele só te mostra o seu IP, tá? E agora? Agora eu vou abrir aquela, a página, né, do nosso IP, lá do, 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 do nosso próprio computador, o IP que ele, o script que acabou de mostrar, ou o seu IP, ou o localhost, ele vai abrir aquela página que estava aberta ali para a gente, tá? Então, eu vou procurar agora aqui, o nosso idioma. Tá aqui, português do Brasil, vou dar um continuar aqui. Vai falar que vai começar a configurar o WordPress, vou dar um continuar. Nome do nosso banco de dados, se você mudou esse WordPress aqui, ó, aqui vai mudar também. Nosso usuário, root, nossa senha, pois um, dois, três, aonde tá nosso servidor, né, do banco de dados? Localhost, mas eu sei que ele tá aqui, instalei ele aqui, né? E o prefixo tabela, você pode pôr o que quiser, aconselho terminar com underline, pode deixar isso aqui mesmo. Vou enviar, ele vai dar certo, vou mandar ele instalar agora, certo? Ele quer agora um título do site, vou pôr, por exemplo, teste, um nome de usuário para você usar. Vamos fazer diferente. Garcia explica o nome do usuário, Garcia, uma senha, super forte. Confirmo o uso de minha senha, pelo menos é mais fácil, né? Um e-mail, pode pôr, sei lá, garcia.explica.com. Esse e-mail não é tão, bom, é bom colocar um e-mail que exista, tá? Mas não é tão importante, não. Instalar Wordpress. Agora eu vou acessar o Wordpress. Então tá aqui o usuário que eu acabei de criar, a senha que eu acabei de colocar. E tá aí o nosso Wordpress, tá? Já tem até uma atualização aqui, ó. É só tradução, tá? Mas enfim, tá aí o seu Wordpress, essa é a painel de controle para você poder fazer o que você quer. Se você quer abrir o seu site, é só abrir agora que você terminou de configurar. É só abrir seu próprio IP e o site vai estar aqui, beleza? Bom, tá aí o Wordpress, agora você tem que seguir lá com o vídeo, né, da parte 2 e 3, que vão fazer a segurança desse servidor web. E é isso aí, galerinha. Tá instalado o nosso Wordpress aí. Eu espero que tenham dado vocês, eu espero que tenham gostado do vídeo. E até a próxima. Até a próxima, galerinha.